Depois da melhor meia-maratona da vida, a vida continua e o segundo semestre vem aí e as novas metas também. Quem acompanha os vídeos, o podcast, o canal já viu, já sabe. E se você ainda não viu, não sabe, está caindo aqui de paraquedas, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas eu consegui lá em Porto Alegre, aconteceu a maratona rústica e a meia-maratona. Na meia-maratona bati meu recorde pessoal, corri finalmente de novo abaixo de uma hora e quarenta, fiz um 37 e 42. Mas a vida não para aí, tudo continua, tudo segue em frente e eu escolhi uma nova meta e a nova meta é melhorar o tempo dos cinco quilômetros. Eu até pensei em continuar treinando um pouquinho mais longas distâncias, focar na meia, tentar melhorar esse tempo. Mas eu pensei que dificilmente alguma prova vai ter as condições tão boas quanto Porto Alegre e eu não sei se eu quero continuar treinando tão longo assim. Aí podia pensar em maratona, mas maratona é muito longo, eu não estou com saco para fazer maratona. E maratona eu quero fazer pelo menos abaixo de quatro horas. E pelo tempo da meia eu já teria essa condição, projetando aquela coisa, dobrando o tempo adicionado aí. Mas eu não tenho cabeça ainda, então maratona não. Aí sobraram os cinco e dez e a escolha óbvia foi os cinco quilômetros porque eu quero fazer a escadinha. Melhorar tudo o que dá nos cinco quilômetros para daí ir para o dez, para o vinte e um. E esse treinamento dos cinco provavelmente vai me fazer ficar mais rápido para as outras distâncias. Então eu já fiz uma prova de dez quilômetros esse ano, um ritmo satisfatório, treinando para a meia e vamos para o cinco. A meta é cinco quilômetros, a distância de cinco quilômetros, os cinco quilômetros mais rápidos da minha vida. O meu tempo oficial em prova que eu tenho que melhorar é vinte e dois e vinte e sete. Isso hoje, com as condições atuais de treino, eu tenho certeza absoluta que eu consigo fazer menos. O recorde da vida que eu corri mais rápido foi em treino ano passado, na véspera de Natal, vinte e dois e zero e sete. Pelo que eu fiz ano passado, do jeito que eu fiz sem estar treinando tanta intensidade, acredito que abaixo de vinte e dois e sete eu consiga correr também. Numa projeção, pensando, imaginando as coisas que eu tenho treinado, que eu tenho feito, o que o meu corpo está me oferecendo. E eu acredito que um vinte e um e cinquenta e cinco eu tenho condição de correr já. A questão é mais encaixar esse ritmo desde o começo, não quebrar aquela coisa toda, porque cinco quilômetros você começa rápido, acelera mais um pouco e no final acelera ainda o que tem. Então o foco vai ser esse no segundo semestre e sabe-se lá quando isso vai chegar ao fim, porque tem a hashtag NOSUB20, que é um projeto, um sonho de vida que eu tenho, correr cinco quilômetros abaixo de vinte minutos. E isso eu não sei se vai ser nesse semestre, se vai ser no ano, se vai ser nessa vida. Então é um projeto que talvez nunca tenha fim, mas eu quero treinar para os cinco quilômetros e ver até onde eu consigo chegar, quão mais rápido eu consigo ser. E dessa vez vai ser com treinamento, com treinador, pensando nos cinco quilômetros. Ano passado, por exemplo, quando eu fiz o vinte e dois e sete, eu não estava treinando para curta distância, eu estava apenas treinando, correndo e decidia, em dias específicos, fazer um teste de cinco quilômetros. Agora, com treino dedicado a isso, a tendência é que eu consiga e que seja um pouco menos complicado. Mas isso nós vamos ver no decorrer dos treinos e eu vou falando para vocês aqui nos vídeos também, como é que tem sido as semanas, as provas que vão aparecendo, porque esse é outro ponto interessante, vai ser a PFC Tour dos cinco quilômetros. Pode ser que apareça uma meia maratona, uns dez quilômetros para eu fazer, de algum convite, pode ser que surja oportunidades de participar de outras provas, em outras distâncias, em outras cidades, aí a gente negocia e vai. Mas o meu foco, eu vou focar nos cinco quilômetros. E daí essa PFC Tour vai ser interessante para ver quantas provas eu consigo fazer e quantas dessas provas vão ter, de fato, a distância. Porque o pessoal, as organizadoras, são poucas as que fazem aferição, as que se importam com cinco quilômetros. Para eles é só a porta de entrada para os iniciantes. E de fato, é, também. Mas o pessoal que corre mais tempo, que quer melhorar tempo, também gosta dos cinco quilômetros. E nada pior do que chegar no fim de uma prova, ou no meio, você descobrir, né, que a prova vai ter 4,700. Aí não dá, aí a minha pizza veio com uma fatia a menos, isso é inadmissível. Então isso vai ser muito legal. Vou treinar por cinco quilômetros, tentar melhorar meu tempo, fazer meu melhor cinco da vida. E ainda vou conferir, vou dar uma rodeada aqui por várias provas. Eu espero que eu consiga participar de várias, de cinco quilômetros, para ver se, de fato, vai ter a distância. Vai ser uma experiência bem interessante. Quanto será que eu consigo fazer? Quanto será que vai ser o mais rápido? Quantas provas vão ter a distância correta? Perguntas, dúvidas, muitas, que terão respostas. Ou não, ao longo dos próximos meses. Não perca, acompanhe aqui, que eu vou trazer tudo para vocês. Vai estar também no Strava, vocês podem seguir. Vai estar no Instagram, em todos os lugares. Começou N o Sub 20, o projeto que talvez nunca acabe. Deixa seu curtir, seu comentário nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E escute podcast, escute por falar e correr. Nos acompanhe em todas as redes sociais. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri